Uma das queixas mais comuns, hoje também em consultório de pediatra, porque as crianças estão indo cada vez mais precocemente para berçários, creches, escolinhas, é meu filho está com a imunidade baixa. Não é possível, ele adoece todo mês. Na verdade, ele não está com a imunidade baixa, ele tem a imunidade baixa. O sistema imunológico do bebê, ele vai se formando e ele se completa em torno do segundo para o terceiro ano. É comum, normal, um bebê que não vai à creche ter até oito episódios de quadros respiratórios por ano. Quando ele entra no berçário, ele começa a ter contato com outras crianças, então isso realmente aumenta. Isso pode ir para 12, 14 vezes por ano, mesmo assim não significar que a imunidade dele está baixa. A gente não tem como aumentar uma coisa que não existe. É como você chegar com o seu filho cansado de ficar com ele no colo, com 5, 6 meses de idade no consultório e falar assim Doutor, eu quero que ele ande. Ele não vai andar, ele não tem nervo, ele não tem músculo, ele não tem osso para andar. Assim funciona o sistema imunológico dele também. Essa é uma das razões da gente recomendar a entrada em escolinha, berçário e creche por volta do segundo ano. Ah, mas ó, vou fazer o seguinte. Ele está tomando as vacinas, então eu vou esperar ele vacinar para ele se proteger e ele pode sair. A vacina é uma ótima ferramenta para proteger contra a específica doença para a qual ela é feita. Ela não aumenta o sistema imunológico geral. Se você tomou uma vacina contra hepatite A, ela não protege nem contra hepatite B. Então, ela é uma ótima forma de ferramenta para proteger contra essas doenças. Mas de uma forma geral, para a gente saber que seu filho está com a imunidade baixa, a gente leva em consideração alguns itens, converse com seu pediatra, ele vai te dar essa dica e essa orientação. Ou então entre no site de uma entidade que se chama Bragide, B-R-A-G-I-D. Lá mostra os 10 principais sintomas para quem tem uma suspeita de poder ter alguma imunodeficiência. Na dúvida, sempre converse com seu pediatra. Quiser colocar eles na escolinha mais tarde, não tem problema nenhum. Ele vai se beneficiar. Aleitamento materno exclusivo desde a primeira hora de vida, em livre demanda, estendido até dois anos ou mais, vai sempre ajudar o seu filho na formação nas imunoglobulinas, na formação da flora intestinal do bebê e na proteção e no aconchego. Por enquanto, não pense na baixa de imunidade do seu filho. Consulte o seu pediatra.